Fala rapaziada, e aí tudo certo? Quem fala com vocês é o Hooligan, estou fazendo um teste aqui de várias coisas nesse vídeo E manos, eu estou tentando fazer um tempo né, tentando descobrir uma interface que ficasse boa Pra poder jogar com vocês e não tampasse as coisas do meu jogo Então basicamente eu estou utilizando um addon que acabou possibilitando eu usar a Khan Exatamente nesse lugar que eu estou utilizando aqui agora Eu estou tentando configurar certinho, pra mim fica meio estranho Mas o que eu estou jogando né, porque eu não vejo a minha própria câmera aqui Mas pra vocês acho que vai ficar mais legal E eu só tenho que aprender a olhar um pouco de lado pra poder falar com vocês Mas a maior parte do tempo eu vou estar falando olhando pro monitor dessa maneira aqui Beleza? E aí com o addon move anything, que é esse addon aqui ó, move anything Eu posso, eu movi minhas telas E agora tudo abre do lado da minha câmera Meus manos, tá ligado? Olha essa configuração irmãos Que addon sensacional É um pouco difícil de mexer né, quando você clica aqui ó Você fica meio perdido mano, por exemplo o mapa Se eu clicar no mapa Loot Se eu clicar no loot, aí eu clico na tela do loot E aí eu arrasto essas coisinhas aqui pra posicionar onde eu quiser Tem algumas coisas também que pode automatizar isso Você pode selecionar qualquer que você quer mexer né Mano, é muito bacana Bacana mesmo, isso aqui eu acho que na verdade é só pra você descobrir o nome das janelas E essa aqui é pra você arrastar as janelas que você selecionar Eu só não aprendi a selecionar ainda Mas o que eu precisava já foi feito que eu ia trazer aqui Porque quando eu colocava a câmera aqui em cima O pessoal me reclamava que basicamente ela tampava né O que eu apertava a tecla C ela tampava os status Tampava tudo que eu queria mostrar nos vídeos E aí ficava ruim Mas agora acho que ficou bacana pra caramba mano Beleza? E outra coisa guys que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo aqui É um esqueminha de farmar plantas Eu não sei se vocês sabem Mas no Shadowlands Profissões estão dando muito Muito, muito, muito recompensa pra nós Muito din din Eu já farmando com profissão Eu tô com 130k aqui de boa Com pescaria Com culinária E olha que o meu culinária nem tá no talo ainda Mas eu já consigo fazer algumas coisas mano Eu já consigo fazer Ah, essa janela aqui ficou meio Meio mais ou menos né Porque ela abre aqui Ah, mas tudo bem Abriu em cima mas pelo menos eu Eu consigo mostrar o que eu tô querendo mostrar pra vocês Fica meio empiocado, feio Mas tudo bem É, por exemplo Isso aqui ó Essas Essa aqui ó Essa aqui é uma das que eu uso Ela chega a valer Acho que 200 a 300 gold Não, não é tudo isso não Tô falando bobagem 30 gold ou 40 gold cada uma A gente faz 3 né A gente gasta 20 gold pra fazer elas E basicamente a gente tipo Ganha 10 a mais Só que como a gente faz 3 A gente vai ganhar É Uns 50 gold a mais Por pack desse aqui Então já é lucro né manos Basicamente E aí tudo que você faz Tudo que você vai craftar As plantas Se você só quiser colher Fazer né O seu herborismo E sair só colhendo planta também Você ganha dinheiro E pra isso você tem que fazer Uma dica legal Pra você que quer coletar planta Seria encantar sua luva né Com encantamento da luva Manoplas da Não, não é isso que não Coleta das terras sombrias Que é o nome do encantamento Não custa caro E basicamente você vai coletar Muito mais rápido as plantinhas E aí você pode decidir Se você quer Upar O seu Opa pera aí Se você quer Upar O seu Alquimia Ou não Eu peguei alquimia manos Porque esse Eu tinha falado em outro vídeo Esses prepotes aqui Estão dando uma graninha Bacana manos Principalmente esse aqui De agilidade O de força Nem tanto Agilidade e intelecto São os prepotes Que você pode fazer Que você vai vender tranquilo E não precisa de muita coisa Isso aqui você compra No NPC E isso aqui você farma Um pouquinho no mapa Esse aqui se eu não me engano São plantas do mapa Dos vampiros Cada planta é de um mapa Assim como cada tipo de peixe É de um mapa Então você vai Conforme você for fazendo Profissão Você vai pegando as manhas No caso dos peixes Mano Eu tava farmando ontem Eu peguei em um dia É... Eu tô Confundindo as teclas aqui Eu peguei Em um dia Eu peguei 200 de pescaria Eu farmei 50 pontos Em cada mapa Pra ver o que poderia vir O legal é que você pode utilizar Esses itens aqui Pra aumentar a chance De vir os peixes Que você quer Ao invés de você Ficar pescando lixo Né Então Basicamente Você pode comprar Esses itens no NPC Ou você dropa Conforme você for fazendo A pescaria Aí você precisa De uma vara de pesca Né É... No caso Se você quiser comprar Uma vara de pesca Você pode Eu comprei uma aqui Eu só não sei onde Que ela tá agora Aqui ó Eu comprei essa vara de pesca aqui Porque eu equipando ela Eu ganho mais 15 De perícia Então acaba que me ajuda A pescar O peixe que eu quero Ao invés de ficar pescando lixo Né Mas se você só tiver Essa vara de pesca No seu inventário Você consegue equipar A skill dela Por exemplo Se eu quiser colocar aqui Ó É... E apertar F1 Ele vai jogar A vara de pesca E você vai pescando Os peixezinhos Cada um vale No caso aqui É... Esse valor de venda É o valor de venda Pro próprio... Pro próprio NPC Né No caso O vendedor Mas se você vender Na Action House Vai valer bem mais caro O mais carinho É esse piranha aqui Que é o mapa do Revendreth Você pega ele Que custa uns 40 A 50 gold E os outros Esse aqui é baratinho Até Esse aqui não vale nada Porque ele é meio que Um peixinho comum E esse aqui É os peixes de cada mapa É... Peixe do Revendreth Peixe do... Eu acho que esse aqui Ardena Ó... Não é Oribus não É... Do mapa dos... Dos Kriano E esse aqui Do mapa dos Maldraxos lá Beleza? Cada peixe Até a cor dos peixes É pra... Pra gente diferenciar Então tá muito intuitivo E nesse vídeo aqui O propósito também Além de mostrar pra vocês A nova interface do canal Que eu tô configurando ainda Aos poucos eu vou conseguir Me desculpa Quero pedir desculpa também Deixa eu terminar o raciocínio primeiro Depois eu puxo o outro Queria mostrar pra vocês Um lugarzinho Eu vou até botar pra ir voando pra lá Que é um lugarzinho Que eu vi num vídeo De um gringo Eu não lembro quem foi Um inscrito me mandou E eu fiquei De gravar pro canal aqui Porque eu acho que é uma dica Muito bacana Se você Tá por exemplo Assistindo uma TV Se você tá fazendo outra coisa Conversando no telefone Mexendo Assistindo um TikTok Sei lá As vezes você quer Ficar só de boa Farmando E até que é rentável Cara Vocês vai ver Eu vou ficar Vocês vai ver Eu vou ficar uns minutinhos No spot ali Farmando umas plantinhas E vocês vão ver Quantas que a gente vai Farmar em pouco tempo Tá É bacana Mano Isso aqui é bom Tanto pra você Que tá upando A sua profissão De alquimia Quanto pra você Que tá upando Você que só quer Upar seu erbo E sair vendendo planta Por aí Tranquilo? E queria também Pedir desculpa Pra vocês Que no vídeo De ontem Na parte da manhã Que eu soltei Um vídeo de pvp Que o xamã Aperfeiçoamento Aqui Que a gente bateu 861k De damage Eu falei Que eu ia fazer Uma live Na parte da noite Só que infelizmente Eu não consegui Fazer essa live Porque meu pc Deu um bo Assim que eu terminei De gravar o vídeo Meu pc começou A apresentar Alguns problemas E eu passei o dia Formatando ele Eu fui terminar Basicamente agora Que são 11h23 11h27 da noite Eu já tô deixando Esse vídeo gravado Pra vocês Não ficarem sem vídeo Na terça-feira Então Nossa senhora Apertei shift tab E abriu Ó pra você ver O ruim quando você Formata Meus queridos É que os atalhos Muda tudo Então O lugar que a gente Vai coletar as plantinhas É esse aqui Ó A gente vai vir Nessa área aqui Perto do retiro sombrio Não é bug Porque se fosse bug A blizzard já tinha arrumado Isso aqui já foi Reportado por alguns jogadores Há um tempo né E pode ser que você Não saiba ainda Tem muita gente Que já sabe Tem muita gente Que tá explorando isso Eu tô com o armô de off E quando eu chego lá Com o armô de off Tá vendo aqui Quando eu chego lá Com o armô de off Todo mundo Tá farmando planta E você tem que tomar um cuidado Que você tem que Farmar plantas No máximo Dez pessoas Se mais de dez pessoas Coletar a planta Acaba Né O spot É exatamente aqui Tem um carinha aqui Ué Que que é isso Tem uma quest aqui rapá Dizem que você esteve na coxa Como é Inicia a batalha Nossa Batalha de mascotes E aí a gente chega aqui Basicamente Você vai esperar Um minuto Mano Se você chegou e não tem A chance de aparecer Duas plantas aqui O mais rápido possível É gigantesca Tá vendo que um cara Já tá com o golenzinho aqui Vamos dar um expect Nele Provavelmente ele já vai Tá com o Deixa eu ver Inspecionar Ó Ele tá com coleta Das terras sombrias Encantado na coisa Então ele quer coletar A planta o mais rápido possível Mas esse farm aqui É um farm Só se você tiver de boa Sabe Ah às vezes você precisa Ah lá Não Spawn no Spawn que isso aqui Vai ficar aparecendo na tela Toda hora né Vai atrapalhar o nosso Nosso Toda hora que apareceu Vou achar que é uma planta Que apareceu aqui Será que é só porque Eu tô falando Que o farm foi Foi nerfado Não é possível Vou ver se o Rastreamento aqui Tá mostrando as plantas Tá mostrando as plantas Outra coisa importante O golem né Se você não for Druida Você tem que ter um golem Desse aqui Você consegue comprar Ele na action house E aí você compra Pra você não descer Da montaria Então são duas coisas Importantes Pra quem gosta de farmar Planta pra poder pegar Uma graninha Mano e aí E aí Só porque eu Cheguei Eu fiz ontem Esse farm irmão Onde que spawna Muita planta Aqui em cima Spawna uma Aqui costuma Spawna também Onde tá esse cara aqui Olha lá Apareceu Apareceu Uma aqui Tá vendo Os caras já vem doido Mano Já pega rapidão Apareceu uma aqui E a outra Apareceu Aqui atrás Acho que não tem 10 pessoas Então E essa plantinha Cara Vai achando que não Essa planta aqui É uma das mais caras Que tem E aí por exemplo Já pegamos 5 plantinhas Vamos esperar agora Pra ver Quanto Quanto tempo Que vai demorar Porque as vezes A gente sai andando Pelo mapa E a gente pega Umas rotas Que não tem planta Praticamente né Então as vezes Se você ficar parado É mais vantagem Principalmente se você Tá fazendo alguma Outra coisa Como eu disse anteriormente Você pode tá Upando sua profissão Pode tá assistindo Um filme E putz Isso aqui é chato Cara Por que você Foi ter uma missão mundial De justamente É que eu não posso fazer Que eu não sei lutar De pet Não sei lutar Não sei lutar Com os bonecos Vamos ver basicamente Quanto tempo Que vai demorar Pra aparecer mais duas plantas Aqui Beleza E mano Eu queria convidar vocês A se inscrever Ô meu Deus do céu A se inscrever Aqui no canal Porque eu tô postando vídeos Aqui praticamente Praticamente não Todos os dias A gente começou janeiro Muito bem Eu tô super animado Pra trazer conteúdo Pra vocês Tudo que eu for aprendendo Tudo que eu já aprendi Nesse tempo de Shadowlands Eu vou gravar vídeo Vou trazer pra cá Vai ter PVE Vai ter Raid Vai ter PVE Vai ter outro Charles Além de Xamã Porque vocês sabem Eu gosto de jogar Com vários bonecos Ao mesmo tempo E eu tô pensando O máximo possível Pra fazer os vídeos Ficarem mais interativos Pra vocês Ah lá Já apareceu mais plantinha Tá vendo Já spawnou uma planta aqui É da planta cara E quanto mais você Upa sua perícia Em plantas Mais você tem chance De vir Mais aqui no stackzinho Eu tô até o talo Então pode ser Que venha cinco plantas Às vezes eu fico aqui Mano Porra Mas chatão Esse negócio Às vezes eu fico aqui E bate Tipo Pega cinco plantas Passa um minuto Mais cinco plantas Mais um minuto Mais cinco plantas E é um spotzinho da hora Eu acho que tava No começo Do Shadowlands Tava spawnando Três plantas Aí a galera Tava bem roubado A Blizzard foi Deu uma nerfadinha Pra duas só Mas aí fica quem quer Muitas vezes Eu acho que se você Sair andando pelo mapa Fazendo quest mundial Vale mais a pena Mas né Como eu disse Se você tiver de bobs Por exemplo Esse cara aqui Às vezes ele tá lá Cortando a unha do pé Sei lá Tá acariciando O cachorro Pode ser que ele esteja Fazendo várias coisas E aí ele fica aqui Só no aguardo Apareceu os dois pontinhos Ele vai e pega A gente tá dando sorte Que tá vindo Essa planta aqui Ó meus queridões Essa planta aqui E se Eu como eu formatei Eu tô sem um addon Se você baixar Um addon Que chama Auctionator Tem o auctioneer E o auctionator O auctionator Você consegue chegar Na action house E você consegue Escanear ela Os valores da action house É interessante você Fazer isso uma vez por dia Pra você ver Como é que estão os valores Por exemplo Se você dropa um BOS Se você dropa algum item E quer saber Quanto que ele tá custando Na action house Você põe o mouse Em cima dele Ele vai te dar o valor Vendendo pro NPC Ele vai te dar o valor Vendendo pra action house Então é muito interessante Porque aí você consegue Ver os valores das plantas Você já consegue Estimar mais ou menos Ali quanto que você vai Ganhar né Por exemplo Se tem aqui Eu conseguiria colocar o mouse E saber quanto que eu ia ganhar Em cima dele Eu vacilei de não ter Insta Na verdade eu posso até fazer isso Enquanto tá spawnando as plantas Mano Eu vou instalar aqui Vou dar um barra reload Rapidinho É Auction Ah mas o problema É que eu não vou ter Escaneado a action house Auctionator 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 Install Você não precisa fechar o jogo mais Pra poder instalar os addons Na verdade Eu acho que nem precisava antes né Aí você dá um barra reloadzinho Se ele já puxar É god demais Mas eu acho que ele não vai puxar Vamos ver aqui Ele não puxou Tá vendo ó Mas já apareceu uma outra informação ali ó Leilão desconhecido É só a gente chegar na casa de leilão Clicar na última aba dele A gente abre a tela do leilão Clica na última aba E escaneia E aí a partir desse momento Você vai estar bem tranquilo Tá vendo ó Agora spawnou outra Outra plantinha Que é a plantinha mais vagabunda Que tem Que é esse botão da morte aqui Mesmo assim Ainda dá pra você Tá vendo Veio 5 e 3 ali no outro Se eu não me engano Mesmo assim Você consegue fazer Uma graninha Manos Eu não cheguei a ficar uma hora aqui Pra saber mais ou menos Quanto que eu ganho De plantas Isso aqui é uma dica né É Às vezes você não sabe Desse spot aqui Eu não sei se tem outros spots Por perto É Ou nesse mapa Que também Façam isso né Fica spawnando Mas meus queridos Achei que era uma missão de Fica atento também Que você pode ter missão De herborismo Pelo mapa Olha tem essa outra aqui Da reputação Fiquem atentos Fiquem atentos Conforme eu for descobrindo Outros spots de plantinha Eu vou trazendo pra vocês E não se esqueçam De baixar esses addons Que eu dei a dica E Que mais Move anything Actionator Pra quem quer saber O nome desse addon Que aparece As skills que eu utilizo Aqui também Já fica A dica Por exemplo Todas as skills que eu apareci É o Truffy GCD Truffy GCD E É isso Se vocês tiverem mais alguma dúvida Deixa nos comentários Meus queridos O próximo vídeo Provavelmente vai ser Eu fazendo Uma Olha eu apertando Shift tab Ele tá abrindo O meu Meu discord Eu tenho que configurar Isso aí depois É Se tiver mais alguma dúvida Deixa nos comentários Vai ser um prazer Ajudá-los Beleza Então Vamos só esperar O último A última vez Pra aparecer as plantinhas Aqui Pra gente ver Qual que vai Qual que vai spawnar Se eu não me engano Acho que é só esses dois tipos mesmo Se você quiser um outro tipo de planta Você tem que ir pra outro mapa Porque é aí Aí que fica interessante Né Senão a galera ia ficar no mesmo mapa Pegar os melhores spots E Farmar tudo que deveria farmar Mas Isso Isso aqui Sinceramente falando pra vocês Eu acho interessante Mas Nada melhor do que você fazer Pegar essas missões mundiais Aqui ó Por exemplo Isso aqui Um chamado de Ardena Tem que fazer Tem que defender Ardena Fazer por exemplo Quatro missões mundiais em Ardena E aí eu vou andando E eu vou pegando as plantas Que vão aparecendo pra mim Com certeza Eu vou pegar muito mais plantas Do que se eu ficar aqui esperando Isso aqui é perda de tempo Mas É pra quem tá com preguiça De sair fazendo outra coisa Tá com a mãe Tá com a visita De algum parente em casa É muito fácil É só ir clicar na plantinha E ao mesmo tempo Você tá farmando Né Ó Tá vendo ó Não Tanto Não é tão bobeira assim Porque tem um monte de gente Fazendo Essa maracutaia Tem um monte de gente fazendo Mas Se você tiver fazendo missão mundial E coletando planta Principalmente se você tiver Com o Armode On Você vai ver Que vai aparecer Muito mais plantas No seu mapa Né Eu tô com o Armode Off aqui Não sei porquê Eu vou Aproveitar que eu lembrei Eu vou lá Vou ativar o meu Armode Porque eu acho que Pra farm em mapa Eu acho que aqui Não tem um laguinho Ravendreef é um mapa Muito ruim Pra pescaria Cara Vou te falar Eu tive que andar Um tanto Se eu não me engano Eu vim Nesse laguinho aqui Ou ne Não sei Acho que foi nesse laguinho aqui Pra poder pegar 50 E pra poder farmar Esse peixe aqui Como que eu faço Com pescaria Eu vou lá Eu equivo a vara Ah lá Já veio a plantinha Tá vendo que é sempre Basicamente nos mesmos spots É um pouco mais de um minuto Um minuto Mais ou menos um minutinho Já nasce outra planta Você vem Pega E GG E com pescaria Manos É a mesma coisa É um farm bem legal Também de se fazer Você vai Compre a planta Compre a planta Compre a vara Por exemplo Aqui ó Eu vou equipar a vara Cadê a vara Meu Deus do céu E agora pra achar ela Ué Não tinha uma Uma bag a mais Aqui não Por que eu não Quatro bag Ah eu acho que Eu já fiz merda No meu trufe GCD Mano No meu trufe GCD Não No meu move anything Deixa eu ver aqui Move anything Ah Bag 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 Um Por que que você não tá aparecendo Minha feia Eu escondi você Vou dar um reset Eu acho que eu escondi Minha bag Mano Meu Deus Essa aqui ó Bolsa Essa Ué por que que você não tá aparecendo Jovem Ixi Oxi Eu nem tô com o botão Ó tá vendo ó O pão de instalar usado aqui Bom Vou tentar solucionar isso Mas o negócio da pesca Basicamente você equipa a vara né Se você quiser ter 15% a mais Você pode Depois que equipou a vara Você pode colocar Uma esquinha Pra também dar um pumpzinho Na sua pescaria E você vai no lago E aperta a skill De jogar a isca no lago Quando mexeu Você vai e clica na isca E ele vai puxar um peixinho Pra você E aí É goldinho na bag né Meus manos Então fica aí Essas dicas Nossa não aguento mais aparecer isso aqui Fica essas dicas No vídeo de hoje Amanhã Ó Essa vara aqui é da hora mano Parece uma Monarch Style Fica aí Ô meu Deus Eu tenho que desativar Todos os atalhos Tá aparecendo tudo Formatar PC É complicado né guys Beleza Um beijo pra todo mundo Obrigado por terem assistido Esse vídeo aqui Espero que vocês gostem Da câmera desse jeito Tô tentando melhorar Galera Vamos fazer ficar da hora Esse canal aqui E se Deus quiser A gente vai chegar a 20 mil inscritos Esse ano Beleza Forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto guys E a gente vai começar